Boa noite, boa noite Cris, seja bem-vinda, vamos esperar o pessoal entrar, hoje nós temos a Rosângela, boa noite Rosângela, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou chamar você, Rosângela, vamos esperar o pessoal entrar Hoje nós temos nossa convidada especial, Rosângela, um super bate-papo sobre musicalização, vamos esperar um pouquinho, esperar o pessoal entrar Rosângela, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você Tá bom, bom, eu sou musicoterapeuta, sou educadora musical, tô na área há 11 anos, eu vim do mercado financeiro, porque a minha primeira formação é como contadora Então trabalhei no mercado financeiro e eu mudei por conta da maternidade, eu estudo piano há muitos anos, a música sempre foi uma paixão E agora ela é a minha paixão e o meu pão, agora eu vivo como professora, como musicoterapeuta, trabalho com crianças e trabalho com idosos Ah, legal E que tal a gente começar então com uma bela história? Vamos lá Antes de começar a história, deixa eu só avisar o pessoal que está entrando agora, que não sabe ainda Na live de hoje nós vamos estar fazendo um sorteio deste livro aqui, Turtles, sempre amigos, tá? Da Elizabeth Moreira, da editora Adonis Pra participar do sorteio basta comentar, hashtag eu quero Pra todos que comentarem, hashtag eu quero, estará participando do sorteio no final da live Mas tem que ficar até o final, hein? Quem sair da live não, se for sorteado, não ganha, tá? Então tem que ficar até o final da live Que história de hoje? Nós vamos começar assim, ó Pega as mãozinhas Abre as mãozinhas O pessoal de casa pode fazer também, tá? Abre a mãozinha Juntou Separa os dedinhos E faz assim, ó Pom, 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 pom Quem será? Dona Mariquinha Pode entrar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê Olê, 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 olá Oi, compadre Oi, comadre Era uma vez uma floresta E nessa floresta Tudo vivia em plena paz E perto dessa floresta Havia uma cidadezinha Bem pequenina E sabe quem que vivia nessa floresta? Vocês sabem quem que vivia nessa floresta? O senhor jacaré Ele vivia preguiçosamente Bem tranquilamente E bem perto dali Daquela floresta Existia um lago Bem limpinho E cheio de peixinhos Todo dia O senhor jacaré Ia até o lago Encher o sua pança de peixinhos Então ele descia lá E enchia a pança de peixinhos Depois que ele comia muito peixinhos Ele ia até Ia lá Ia lá Comia os peixinhos Deitava embaixo de uma enorme árvore E descansava Ouvindo o som dos pássaros Ai E se refrescava Na brisa leve Do vento Mas O tempo passou E aquela pequena cidadezinha Cresceu Como a cidade cresceu Se tornou uma enorme cidade E as pessoas Começaram a poluir os rios As ruas E poluíram também Aquele lago Que Com toda aquela poluição Começou A ficar Muito sujo E os peixinhos Começaram a morrer E é claro que Toda aquela comida Do jacaré Começou a acabar O senhor jacaré Começou a ficar Tão triste Pois Não tinha mais comida Para ele Ai Estou com tanta fome Cadê os peixinhos Da minha lagoa? Outro dia O senhor jacaré Estava ali Reclamando Pois não tinha mais o que comer E sabe quem que apareceu Por ali Rastejando A dona Cobra Que olhou para o senhor jacaré E disse Oras meu amigo Acabaram seus peixes Mas Na beira da lagoa Ainda há muitos sapos Vá até lá E coma um sapinho Se não há peixe Coma sapos Aproveite E faça Um bom almoço Com um belo sapinho Então O senhor jacaré Pensou Pensou E acabou resolvendo Ir até a beira Da lagoa Ele foi até A beirinha Da lagoa Ai Eu queria Tanto Peixinho Mas Só que não tem Peixe É melhor Procurar Um sapo Só que Quando ele chegou Na beira Da lagoa Ele viu Quem? 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 Ele viu um sapo Sentadinho Em cima De uma pedra E o sapinho Estava lá Bem quietinho O jacaré Olhou Olhou Acho que Vou comer Esse sapinho Mesmo O sapinho Olhou Para o jacaré E disse Não Por favor Não me coma Eu sou muito Pequenininho Eu estou Com tanta Fome Acho que Vou comer Você mesmo Então Naquele momento O jacaré Com aquela carinha De fome Abriu a boca E nhac Começou A mastigar O sapinho Só que Ele começou A fazer Uma careta E Guspiu O sapo Que Saiu Pulando Nem Perdeu Tempo E saiu Pulando Ao lado Da lagoa Por que Será Que o jacaré Não comeu O sapo Você sabe Rosângela Por que Será que o jacaré Não comeu O sapo Vamos contar Isso mesmo Ele não comeu Aquele sapinho Porque ele tinha Um chulé E ainda mais Naquela lagoa Toda poluída O jacaré É Aquele jacaré Tinha um chulé Tinha um chulé E o jacaré Sabe o que ele fez Foi embora Lá Na floresta Em busca De algo Diferente Para comer E essa história Entrou por uma porta E saiu E saiu E saiu pela outra E quem quiser Que conte outra E se você gostou Dessa história Mande um monte De coraçõezinhos E se vocês gostaram Mande um monte De coraçõezinhos Gente Então Essa foi a história De hoje Com muitos sons E muito amor Rosângela Então Essa foi a nossa História De hoje Então Eu gostaria De saber Eu queria que você Falasse um pouquinho Para a gente Sobre o que que é Musicalização Fala um pouquinho Para a gente Sobre o que é Musicalização Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tirei o fone Tá bom o som? Para mim está legal Para mim está bom Bom Eu não pretendo Andréia Dar uma resposta Fechada Ou definitiva Do que é Musicalização Mas eu vou falar A partir da minha experiência O que eu acredito Que é Musicalização Para mim É um processo De sensibilização E de imersão No universo sonoro O que que isso quer dizer? Ser sensibilizado A escuta A apreciação estética Ao fazer musical Ativo E criativo A conhecer E criar sons Conhecer músicas Criar sonoridades Então ser capaz De apreciar uma obra De criar sonoridades De brincar com a música De jogar musicalmente E ser permeado pela música No cotidiano Então a musicalização Para mim É algo que vem Para a vida Fora da escola Inclusive Vencem essas barreiras Da escola formal Mas a musicalização Pode acontecer Em muitos espaços Em diversos contextos Cantando Tocando Jogando musicalmente Criando música Eu acho que é por aí É isso que eu acredito Que é a musicalização Então diferente De ter que aprender A ler batituras Ter aquele ensino Mais tradicional De música Mas um ensino Que é amplo Que abraça Eu acho que é por aí Que eu acredito Fala um pouquinho Para a gente Qual é a diferença De regração Com música A musicalização Feita pelo pedagogo Um pouquinho Sobre a BNCC Fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Olha Eu acredito assim A música Ela tem um caráter Um aspecto Que é lúdico Que é próprio Das artes As artes Carregam Um aspecto De ludicidade E a música Como ela diverte Como ela entretém Pode acontecer Uma confusão Entre a musicalização E a recriação Com música Isso não quer dizer Eu não estou querendo dizer Que a recriação Com música Não tem valor Não é legítima Não é isso Eu gosto muito De uma frase Que eu aprendi Com um professor E ele fala assim Nós temos que nos perguntar Por que fazemos O que fazemos? Então se eu quero Recriar com música Esse é o meu objetivo Ok Agora eu quero musicalizar Então a musicalização Ela está atrelada A objetivos Objetivos Que podem ser Tanto pedagógicos Como de formação humana Também Porque a música Eu acredito Que ela trabalha Esses aspectos Tanto do conhecimento Acerca da música Como de formação humana Formação de humanidades O professor Paul Reuter Que foi um grande Pedagogo musical Ele dizia isso Para cada objetivo musical Um objetivo humano Então eu acho que Quando você tem Um objetivo Essa proposta De musicalização Ela vai estar Costurada Num planejamento Uma estratégia Que você quer Como terapeuta Ou como professor Que você quer alcançar Então não é uma coisa Aleatória Então por exemplo Cantar hino nacional Cantar música De datas comemorativas Cantar músicas De rotina Para organizar a fila Organizar o lanche Isso na minha opinião Não é musicalizar alguém A música aí Teria uma função De organizar a fila Do hino nacional Tudo tem o seu valor Mas não entra Para mim Como esse processo De sensibilização De musicalização Entende? O que eu quero dizer? Sim E o pedagogo Ele se sente Muitas vezes Despreparado Para musicalizar Porque ele não tem A formação Específica de música E a licenciatura Tem muitas licenciaturas Que nem tem No seu plano De currículo Aulas de música Aulas de musicalização Para instrumentar Esse professor Então o professor pedagogo Ele não sabe Ele não sabe O que fazer Mas eu acredito Que existem Muitas possibilidades E muitos caminhos Que o pedagogo Pode recorrer Fazendo cursos Lendo A internet Está lotada De coisa Então ele Com seu conhecimento Que ele tem Sobre a formação Ele vai conseguir Buscando A formação Da musicalização Trabalhar De forma efetiva De forma costurada Com seus objetivos Então o pedagogo Ele pode Lançar a mão Da música Para ajudar Por exemplo Na matemática Para ajudar Em separação De sílabas Na alfabetização Na psicomotricidade Na atenção Ou então ele pode Usar a música Com fim Nela mesma Então eu quero Uma experiência Estética Eu quero que a minha Criança tenha Uma experiência Estética Que ela Tenha Habilidade Em criar sons Assim como ela Faz um desenho No papel Que ela possa Fazer desenhos Sonoros Fazer um piquenique De sons E criar sonoridades Então o pedagogo Ele tem toda A condição De buscar isso Eu também Não quero dizer Ser mal interpretada No sentido Então não precisa Estudar a música Qualquer um pode fazer Não é isso Todos precisam estudar Até o pedagogo Se ele quer Enveredar por esse caminho Usar a música De forma efetiva Ele também vai ter Que estudar Esses recursos Como usar a música De que jeito Que usa Como é que ele Introduz nas propostas Todo mundo tem que estudar Mas isso Eu acredito Que o professor Não para de estudar nunca Ele não é que Ele vai estudar tudo Da noite para o dia Ele vai aos poucos À medida que a coisa Vai acontecendo Ele vai aprendendo Então um dia Faz um curso Uma outra oportunidade Ele lê um artigo Em outro momento Ele conversa Com um colega Ou alguém da música Procura na internet Então aos poucos Ele vai adquirindo Essas experiências E esses conhecimentos E uma coisa Que eu acho A internet hoje A internet hoje Tem muita coisa São coisas fáceis Que dá para ele colocar No dia a dia No conteúdo De aula dele Exatamente E eu acho Que A música Esse professor Ele vai se dar conta Usando a música Como vai agregar valor Para ele Na verdade Tem gente Que pode pensar Puxa Mas eu já tenho Tanta coisa Para estudar Eu vou ter que estudar Mais uma coisa Mas isso vai ser Um aliado Para você A música Vai te ajudar Porque você vai conseguir Engajamento das crianças Envolvimento A música É super atraente Ela envolve Ela abraça Ela diverte Então você pode Trabalhar o seu conteúdo Permeado ali Na música Numa história Numa brincadeira Num jogo musical Então na verdade Eu vejo a música Como uma grande aliada Para o pedagogo Não como uma coisa a mais Que ele tenha que fazer E sobre a BNCC Que você comentou Eu acho muito importante A gente salientar Que a BNCC Da educação infantil Ela está bem holística Eu achei muito bacana A construção dos campos As coisas se embramam Um campo no outro E a música Ela estaria De forma mais evidente No campo traços Sons Cores e formas Mas eu vejo a música Em todos os campos De experiência Então por exemplo Se eu vou trabalhar Uma cantiga de roda Então Estamos em roda Todo mundo dando as mãos Vou trabalhar Uma cantiga do folclore Eu já estou no primeiro campo O eu O outro E o nosso Por quê? A roda só existe Se tiver As pessoas A gente se dá As mãos A gente se conhece A gente Cria uma identidade Uma identidade Daquele grupo E a gente estaria Trabalhando com Um repertório Que também representa Uma identidade cultural Então eu já estou ali No eu O outro E o nós Aí a gente vai se movimentar Eu vou para um lado Aí eu vou para o outro Aí a gente sobe Desce Eu estou no corpo Gestos e movimentos Aí eu estou no traço Somos, cores e formas Por quê? Porque eu estou escutando O arranjo da música A voz do cantor Eu estou cantando também A gente está fazendo A percussão corporal Bate palma Então eu estou no traço Somos, cores e formas Aí a música falou O sapo não lava o pé Não lava porque não quer A minha cabeça Já está lá na lagoa Imaginando aquele sapo Que cor que ele é Que tamanho que ele é Como é que é Como é que não é Eu já estou no escuta Fala, pensamento e imaginação Então veja Está tudo ali Né? É um engano Achar que a música Só está no traço Somos, cores e formas Percebe? A gente pode estar Mais em um do que em outro Né? Mas eu consigo validar A presença da música Se eu precisar validar Né? Para uma coordenação Ou para uma direção Eu consigo validar A luz da BNCC De todos os campos Então é super legítimo Né? A gente trabalhar Com a música Na escola É, a música Eu falo que ela é Maravilhosa E a música Ela torna O aprendizado Muito mais significativo Né, Rosângela? A criança aprende Com prazer Né? Quando você coloca A música No conteúdo Que você vai Ensinar Para a criança Ela aprende Ela aprende Brincando Ela aprende Com prazer Então ela aprende De uma maneira Tão prazerosa Que ela nem Se dá conta De que aquilo É uma coisa Que ela precisa aprender Né? Ela tem aquelas Historinhas Até a história Da fruta amarela Eu sempre falo Para minhas alunas Né? Tem a historinha Da fruta amarela O animal precisava Aprender O nome da fruta Então pra ele Não esquecer Ele tinha que descer Cantando Então quando ele descia Cantando Ele não esquecia Então ele descia Cantando a musiquinha Então eu falo assim Que a música É maravilhosa E é uma coisa assim É completa Maravilhosa mesmo Do aprendizado E todo professor Deveria colocar música No seu dia a dia Na sala de aula Né? E vencer Essa ideia De que ele não é capaz Né? Que ele não sabe Né? Que ele Ah, eu não tenho ritmo Eu já vi pedagogos Falando Ah, eu não tenho ritmo Ah, eu sou desafinado Mas é porque Existe esse mito Dessa música perfeita Né? Isso é muito complicado Porque A gente aceita A gente vê com bons olhos As garatujas das crianças No papel Mas a gente não ouve Com bons ouvidos As garatujas sonoras Né? Se começar lá Uma barulheta Vai falar Para com isso A gente não tem o mesmo olhar Né? Resiliente Para as garatujas sonoras Isso é uma cultura Né? E aquela frase Quem canta os malhos Espanta Eu acho que continua em alta Né? Se o professor não é cantor Isso não o impede De cantar Né? Claro Ele pode Como a gente já falou A formação mínima Sim Né? Mas ele não A música não é exclusiva Dos músicos Dos profissionais da música Ela é de todo mundo E se a escola Não tem condição Por N fatores De oferecer O professor especialista Essa criança Vai ficar privada Né? Desse direito De conviver Com a música Nesse processo De musicalização Né? É o direito da criança De poder conviver Com a música Sim, com certeza Tem uma coisa Que eu lembrei Que eu gostaria De comentar Ainda permeando Esse assunto Do pedagogo Que não sabe direito O que fazer E pra onde que ele vai Eu vejo Muitas realidades Que o pedagogo Acaba usando Muito recurso Visual Né? Então ele Compra avental Ele compra um monte De fantoche Usa chapéu Colorido E faz aquele monte De erva Então assim Eu acho o seguinte Se a gente vai trabalhar Com a música O que tem que estar Em evidência É o sonoro Né? Então Não me interpretem De maneira equivocada Eu não estou dizendo Que a gente não deve usar Os recursos visuais Eu uso É muito bom Quanto menor A criança Ela gosta mais Né? Mas Cuidado Com esse Limear Né? É aquela história A diferença Entre a dose Certa E o veneno O remédio É a dose O remédio E o veneno É a dose Né? A diferença Entre o remédio E o veneno É a dose Né? Então eu acho Que cabe Nessa situação Porque eu já vi Realidades Que eu falo Nossa Cadê o som Né? Porque é tanta coisa Você já levou Tudo pronto Para a tua criança Você levou A florzinha Você levou A borboleta Você levou Tudo 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 Aí o som Passou Ali Que Né? Não foi É Às vezes O menos É mais Também Né? A gente tem que Deixar a criança Criar Né? É Tem que deixar A criança Produzir Imaginar Né? Pode dar Tudo pronto Né? Então Isso é um Estigma É um paradigma Que tem que ser Quebrado Que tem que ter A música Perfeita Que tem que Cantar Tudo certinho Né? De novo Aquela história Aceitar Abraçar A condição Que aquela criança Tem De fazer um som Que não é bonito Né? Entre aspas Que não é bonito Mas é o som Que ele criou É um som Que tem significado Naquele contexto Né? A professora Cecília Cavalieri França Ela fala uma frase Que eu adoro Imbuídos De significado Sons Tornam-se Muse Música Né? Então Dentro de uma proposta Contextualizada Vai fazer toda a diferença Agora Não é Produzir as crianças Pra tocar lindo No dia lá Que vai todo mundo Assistir Né? Não é um produto Mas é um Valorizar um processo É isso que eu acho Que tem que ser vencido Que eu ainda vejo Nos grupos do WhatsApp Muito Ah, eu preciso de música Do Dia das Mães Eu preciso de música Diz Se você vai fazer Alguma coisa Singela Que seja Mas que seja Da criança Né? Não precisa ter Literalmente Falar da mãe Falar da Árvore Né? É isso que eu acho Que tem que ser vencido Porque a gente Tem muito essa ideia Ai, tem que entregar Um produto E eu sei que é difícil Porque a coordenação Cobra Né? Nós temos a cobrança Mas é mostrar Pra comunidade educativa Essa garatuja Da mesma forma Que esse pai Vê aquele Rabisco E fala Ai, que lindo Mas reconhecer Que essa criança Tá em processo De construção Né? De desenvolvimento Que foi feito Pela criança, né? Exatamente E não adianta Aquela coisa linda Maravilhosa Mas não foi produzido Pela criança Exatamente E aí? É a produção Da criança Então valorizar O que a criança faz Né? Exatamente Isso é verdade Exatamente Rosângela E assim O que que você As possibilidades Que o pedagogo Pode Faz as possibilidades Que o pedagogo Pode ter De musicalização Olha só Muito mais Do que ele imagina Viu? Muito mais Do que ele imagina A história Que nós usamos Hoje Por exemplo Já é Um belo Um belo recurso Para ele usar Porque as histórias Quem não gosta De uma boa história Né, André? As histórias Cativam a todas As idades Isso é um fato Né? Sim As histórias Cativam todo mundo Então O professor Ele pode usar Uma história Que vai ter Um significado De alguma coisa Que ele queira trabalhar Então ele pode usar Como metáfora Essa história De algo Que ele quer trabalhar Que ele vai preparando Essa criança Para receber Aquele conteúdo Por exemplo Né? E falando de música Por exemplo Ele pode levar Objetos Então também Instrumentos caros Industrializados Sofisticados Ele pode fazer Instrumentos Dá para ver? Sim Ó Isso aqui É garrafa pet Botão Cabo de vassoura Pita Tá? Ele pode Fazer instrumentos Olha esse Que lindo De tampinha De garrafa Tampinha de garrafa E barbando Então Ele pode fazer Por exemplo Um piquenique A história Essa história Que a gente contou Por exemplo A professora Pode falar Olha nós vamos Para uma floresta Que sonoridades Que tem na floresta Aí um vai falar Ai tem um vento Ai tem um macaco Ai tem não sei o que Aí vamos para o piquenique O que nós temos então? Desses objetos Vamos pesquisar Essas sonoridades Como que a gente pode Representar O som do vento Vamos pesquisar aqui E ai as crianças Põem a mão na massa E exploram Como que a gente pode Sonorizar o som da água Dessa lagoa E o som do sapo E por ai vai Então a criança Ela vai explorando As sonoridades Conhecendo os materiais Ai chegou a hora Da história O professor pode Ou dividir em naipes Então ai já tem O conceito de música Trabalhar com a família Do sapo Que vai ser Um instrumento tal Pode trabalhar Com a família Que vai fazer O som da água Então com esses naipes E ai ele vai trazer A regência Porque está lá Contando a história E então O vento Forte Ai você vai fazer A regência Ai você já tem O material sonoro E o caráter expressivo Como é o vento É um vento Forte É um vento que Tem uma nuance De mais forte Mais fraco Então você vai Trabalhando os elementos Da música Ai Nessa história Então você trouxe A regência Você trouxe A organização Você trouxe A espera Você trouxe A disciplina Você trouxe A escuta Você trouxe O respeito Você trouxe A possibilidade De criar De imaginar Olha quanta coisa Né Na história Você pode também Acompanhar canções Acompanhar canções Canções do folclore Canções populares Canções de outras culturas Né Conhecer um pouco Da África A cultura indígena Que é muito importante Cultura portuguesa O que for Né Então Acompanhar canções Com chocalho Olha meu chocalho É um potinho De fermento Né Então Acompanhar as canções Aí Pode dividir Dois grupos O tambor O tambor Que é um pote O outro O outro grupo É o chocalho Trabalha com o conceito De pergunta e resposta Samba Ele está doente Toca o grupo Do chocalho Está com a cabeça Quebrada Toca o grupo Do tambor Então você está trabalhando Com esses Com esses parâmetros De música De forma musical Pergunta e resposta Né Tocando instrumento Outra possibilidade Maravilhosa Transformar o corpo Num grande ouvido Então coloca lá Um Beethoven E bota essa criança Para se expressar Com o corpo inteiro O que ela ouve Como é que ela quer Representar Aquele som Né E aí ela pode Apresentar o compositor Para essa criança Né Dependendo da faixa etária Contextualizar Como era naquela época Não tinha o celular Tinha isso Tinha aquilo outro Né Fazendo essas posturas Né Os brinquedos cantados Que são maravilhosos Né Brinquedo cantado Tem de monte É muito legal As cirandas A percussão corporal Então bate palma Bate peito Bate barriga Bate coxa Bate pé Estrala os dedos As parlendas As quadrinhas Né É riquíssimo Você pode trabalhar Com copos Né Inventar Um jogo de copos Com as parlendas Né Um Dois Feijão com arroz Três Quatro Feijão no prato Aí com a escuta interna Percebe? Né Tem um monte De possibilidades Que dá pra fazer Com esse universo Das canções Na internet Tem um monte De coisa aí Pra você fazer De música popular De música folclórica É Músicas de outras culturas E o repertório É instrumental Que as crianças Também Normalmente não conhecem Não tem acesso Né Daria pra gente Ficar aqui Eu acho que a noite Todinha Falando só das possibilidades Não é Osandia? São muitas São muitas São muitas Gente, é uma delícia Né Aqui eu tô com a cabeça Aqui borbulhando Assim De ideias Né São muitas possibilidades Eu tô aqui imaginando Mil e uma Possibilidades Que dá pra gente Trabalhar Né Muitas É verdade Rosângela Tem uma coisa Que o pessoal Sempre fala Ah, é musicalização Infantil É só com criança Que a gente trabalha Musicalização? De jeito nenhum De jeito nenhum A musicalização Ela é pra todas as idades Né E como eu disse no início Em contextos formais E também em realidades De educação não formal Né Então com grupos De percussão Com grupos De percussão corporal Ou percussão mesmo Né Como tem o grupo do passo Tem É Eu acredito na musicalização Pra todas as idades Porque Partindo da definição Que eu acredito Que é O processo De sensibilização E imersão No universo sonoro Isso não tem idade Né Isso não tem idade Os idosos amam Não é? Os idosos Os idosos Focam muito É O meu trabalho Com idosos Aí é aquela coisa Que eu falei no começo Né Porque fazemos O que fazemos Qual é o objetivo Do nosso trabalho Né O meu objetivo Com os meus idosos Não é O ensino de música O aprendizado de música Eu trabalho com A promoção de saúde Então a estimulação Cognitiva Aí tem outras Outras questões Né Que não vou entrar No mérito agora Mas voltadas A promoção de saúde Mas é claro Que acontecem Aprendizados Né Porque se eu tô trabalhando Eu quero trabalhar Com a memória Do meu idoso Então eu vou fazer Um jogo musical Com as músicas Da época do rádio Por exemplo Eu vou fazer um jogo De acertos e erros Eu mudo as letras Sei lá Peço pra eles Vamos corrigir Onde é que tá errado O que eu cantei diferente Ou complete a letra Se eu tô estimulando Essa memória É claro que eles estão Aprendendo coisas também Né Estão se desenvolvendo O ritmo O ouvido Né A escuta Se eles vão se movimentar Vamos fazer uma coreografia De dança Tem que memorizar Os passos Mas eles estão se desenvolvendo Estão conhecendo Um repertório Que pode ser novo Né Eu vou fazer um jogo De copos Meu objetivo É desenvolver Essa atenção A coordenação motora Mas tem aprendizado Né A coisa tá assim Tem muitas interfaces Nas áreas Né André Sim Com certeza Mas a música Não tem idade Eu também Já reparei muito Que se fala Musicalização infantil Mas eu acredito Na musicalização É verdade Eu tô lendo aqui Alguns comentários A Cris Tá falando aqui Que ela tem uma vizinha De 86 anos Que ela tem Alzheimer Ela adora Jogos de parlendas Cadê o que? É Eu vi Eles gostam Né Gostam bastante De música Né É muito importante Eu sempre fiz Desculpa O que tem que tomar cuidado Só É não infantilizar o idoso Não confundir Porque idoso Não vira criança Esse é um cuidado Que a gente tem que ter É E da mesma forma Que eu uso uma ópera Com a minha criança Eu não tô adultizando A minha criança Se eu usar uma canção infantil Eu não tô infantilizando O meu idoso Entende? Né Se eu estou com a proposta Devidamente Costurada Com objetivos Eu sei porque eu faço aquilo Eu posso usar a ópera Com a criança Que em princípio Não é um repertório Infantil Né Certo? Uma ópera Né Mas eu posso usar Com a criança E ter uma Uma aplicação efetiva Como eu posso usar Com o meu idoso A parlenda E não tô infantilizando Né Sim Com certeza É verdade Rosângela Nós temos Sete minutos de live Eu vou fazer o sorteio Você aguarda com a gente O sorteio? Sim Ó Então pra quem entrou Ainda dá tempo Nós temos Vou dar dois segundinhos Pra vocês É Nós vamos fazer o sorteio Deste livro Turtle Sempre Amigos Pra quem comentar Ainda dá tempo Comenta rapidinho Hashtag eu quero Tá? Pra participar do sorteio Deste livro aqui Vou fazer o sorteio já Enquanto o pessoal Vai comentando Eu quero comentar Duas coisas Eu quero convidar Pra um curso Que eu vou dar Um curso gratuito Que vai ser No dia 17 De setembro Pelo Google Beat Das 19 às 21 Sobre musicalização Pra pedagogos Então eu vou compartilhar Muitas propostas práticas Voltada para a realidade Dos pedagogos Tá? Quem quiser me procura Vai ser no Vila da Linguagem Google Meet Mas é preciso Se inscrever antes Senão não vai conseguir No dia Tá? Tem que ter a inscrição Pra ter o link Da sala Certo? Eu já fiz minha inscrição Opa! Que legal! Eu já fiz minha inscrição Aí Ah, enquanto a minha filha Tá computando ali Ela tá marcando Tá? No sistema antigo ainda Dos papeizinhos Ela tá fazendo os papeizinhos Ali Vou deixar também O convite Eu falei no início Da live Mas pra quem Entrou depois Amanhã também Vai ter uma live Com as minhas alunas Tá? Do curso de contação De histórias Vai ter o curso Intensivo Imersão Na arte De contar histórias Amanhã eu vou estar Falando mais Sobre o curso Que vai iniciar No dia 22 de setembro Então quem quiser Informações A gente vai estar Tirando todas as dúvidas Eu vou estar falando Sobre esse curso Quem tiver interesse Em tirar dúvidas Saber sobre O que vai ser Esse curso Então amanhã Às 19 horas A gente vai estar Tirando todas as dúvidas Sobre esse curso Tá bom? E as meninas Estarão também Dando uma falinha Também sobre o que Elas aprenderam Vai ter bastante coisa legal Tá? Amanhã nesse mesmo horário Eu vi que tem gente Que perguntou Como é que faz Para se inscrever Eu acho que Não sei se é no meu curso Tá? Se for Me procura Aí no Instagram Pode me mandar Uma mensagem Que aí a gente conversa Tá bom? Isso Depois Se a Rosângela Qualquer coisa Deixa Essa live Vai ficar gravada A Rosângela Pode deixar o link Depois nos comentários Para fazer a inscrição Também tem o grupo Ela deixa As redes sociais Dela lá no Lá nos comentários Quem quiser também Saber sobre a live A gente vai estar Postando também No Instagram Tudo certinho Aí a gente vai se falando Tá? Pronto, Ari? Também para participar Dos meus grupos Do WhatsApp Isso Ou do Telegram Tem uma série do Telegram Isso E também sigam Nossas redes sociais Tá? Para quem Não me seguiu Ainda nas minhas redes sociais Meu Instagram Eu tenho Selegato Encantos Onde eu vendo Os meus fantoches Vendo para chutes Saia literária Tenho O Deia Selegato Que é de contação de histórias E tenho o meu Youtube André Selegato Que é onde tem As contações de histórias Tá? Vamos lá, Lari? Pera aí Eu vou ajudar aqui Ajudar os universitários Só um minutinho Deixa eu pegar aqui Bom, eu vou deixar Pessoal O O WhatsApp Tá? Podem me procurar E o Vila da Linguagem Eu vou colocar tudo lá Nos comentários Tá bom? Olha, chacoalhando Olha a minha bola Ninguém Chama ali Não Não sobe Só que tem que Só lembrando Tem que estar presente Na live, tá? Se não estiver presente Não vale Vamos lá Tcharam Nadir Nadira Beloso Olha aqui Será que ela está aí? Não, não Nadir Rabelo Almeida Almeida? Quem que é? Nadira Ali Nadira Nadira Beloso Nossa, Lari Diferente Que difícil esse nome Nadira Beloso Almeida Nossa, diferente Cadê a Nadir? Oi, eu Ah, Jo Legal, legal Nadir Nadir, de qual cidade você é? Coloca aí pra gente Qual cidade você é? Depois você me passa O seu endereço Pra me mandar, tá? Parabéns Ó, você vai receber Ah, Silvia Dessa vez você não ganhou A Silvia já ganhou Nem a A Drica também já ganhou Viu? Nadir Rabelo De Almeida Parabéns Ó, parabéns Nadir Ó, Lari Anota aí Nadir Rabelo De Almeida De Poço de Calda Ah, é a Nadir Do curso também? Ai, que maravilha Lá de Poço de Caldas Eeeh Parabéns Olha, vou colocar até aqui No meio Parabéns Nadir É, sortuda Então, gente Ó, vamos ver aqui Falta um minuto Pra terminar a nossa live Rosângela Ó Muito, muito, muito Obrigada Foi um prazer enorme Te receber aqui Fiquei muito feliz De você ter aceito O convite Tá? E... E é isso aí, ó Foi um prazer enorme As meninas Eu tava vendo os comentários Não pude responder A todos os comentários Mas o pessoal amou a live E agradeço de coração Tá? Foi um prazer Então foi um prazer enorme Eu que agradeço Muito obrigada a todos Que vim Obrigadão Obrigada A gente vai ficar salvo A live E depois vocês veem Obrigada Segue a gente Nas nossas redes sociais Aí, viu pessoal Beijão Até mais Tchau Tchau Valeu Tchau Tchau